Olá, eu sou a Catarina, frequente a B23 Corga de Lobome e pretendo ser a próxima jovem autarca. Desde pequena que tenho o desejo de residir num lugar melhor. Para concretizar esse meu desejo, tenho três medidas que gostaria de levar avante. Primeira medida, criar um evento dedicado à comunidade LGBTI e a pessoas de outras raças e etnias que se possam sentir excluídas no nosso concelho. Segunda medida, visitar feirenses doentes ou sem possibilidades económicas e oferecer-lhes bens materiais no qual possa proporcionar um momento inesquecível nas suas vidas. Terceira medida, criar uma espécie de dia do aluno no qual ninguém tenha aulas e possam exercer funções em prol da escola de forma divertida. A alma não tem cor, por isso dê a todos o mesmo valor.